e salve rapaziada tão clássico com você e trazendo mais um vídeo sim essa não aqui para o nosso queridíssimo canal galerinha hoje é o seguinte velho como vocês viram aí a fazer no título e na tab sim rapaziada tem a ver aí pessoal com a atualização tá bom rapaziada do nosso queridíssimo ao estar só your defense rapaziada sim cara que nem como você sabe pessoal o fruit cara ele colocou discórdia né que iria ter duas atualizações rapaziada aqui teve ele pessoal no dia ontem no caso de madrugada é pessoal que foi o dia 16 se não tiver enganado na pessoa 16 e vai ter outra atualização dia 18 rapaziada que é amanhã pessoal amanhã vai ter outra atualização aí do all star story defense tá bom rapaziada aonde cara vai ser o último dia do evento pessoal beleza amanhã último dia do evento aí e rapaziada por que eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar para vocês sobre a atualização em si de amanhã pessoal porque assim rapaziada a gente sabe que o all star story defense ele vem atualizando todas todas as vezes de madrugada tá bom rapaziada toda vez que não vai ter atualização ele está atualizando de manhã pessoal né de madrugada ali como a gente pode estar dizendo tá bom rapaziada e aí por isso pessoal que eu acho que atualização vai estar vindo agora de madrugada rapaziada beleza dia 18 cara é então muito provavelmente essa atualização ela vai ser de madrugada do dia 18 tá bom rapaziada e como vocês podem estar vendo aí pessoal tá aparecendo para vocês aí na tela o que vai vir nessa nova atualização aí do all star story defense tá bom rapaziada é tudo que deu pra ver ali pessoal vai vir mais novos três personagens tá bom rapaziada vai vir também pessoal é aumento na texta de dano e vai tá arrumando alguns bugs tá bom rapaziada nessa nova atualização aí que vai chegar amanhã tá bom rapaziada e também pessoal esse último dia do evento é apesar se caso tiver realmente atualização amanhã né de madrugada é amanhã pessoal é o último dia e de de vocês estarem jogando um evento né rapaziada em si porque ele vai estar fechando tá bom pessoal é não vai ter mais evento a partir de amanhã e aí o fute pessoal ele falou semana passada cara que o evento ia fechar agora nessa nessa sexta feira né pessoal esse final de semana agora que nas cestas tá bom então rapaziada se você e cara tem aí perto dos 30 pontos e pessoal tem tacar de pontos cara aproveita vai fazer o evento para você bater aqui os seus tem os seus 40 mil e pegar a caixa 3 uma coisa porque muito provavelmente vai vir personagem muito bom aqui nessa caixa 3 tá bom rapaziada bem bem no tipo uma data tá bom rapaziada muito provavelmente aí vai ser bem no tipo do madara tá bom rapaziada garinha é nessa nessa tt cara não vai ter muita coisa né pessoal acho que eles vão tá aí é colocando aí esse nosso personagem pessoal igual apareceu para vocês aí na tela né rapaziada quem souber quem são os personagens rapaziada coloca nos coloca nos comentários aí tá bom para poder saber beleza e algo muito bom também né pessoal é que eles vão aumentar a texto aí né rapaziada a texto de dano isso aí sempre cobra né rapaziada e vamos ver pessoal você vai ter como abrir a a primeira caixa né rapaziada caixa 1 aí que a gente ganhou com 500 pontos né pessoal eu acho que eles vão tá liberando essa caixa aí a primeira caixa tá bom mas as outras duas ainda não pessoal acho que as outras duas aí eles vão meio que segurar um pouquinho é possa ser pessoal que a segunda caixa a gente pode tá abrindo ali no meio da semana mas acho que a terceira só no final de semana a mesma aí na próxima semana tá bom pessoal para estar abrindo elas beleza rapaziada galera é esse é isso né cara eu queria vir aqui falar para vocês e de madrugada pode pode ter atualização sim tá bom pessoal igual foi aí de terça-feira né e cara vamos esperar aí vamos ver se realmente vai ser de madrugada ou não tá bom rapaziada ele eu ficando por aqui cara espero que você tenha curtido o vídeo não aí não esqueça de deixar o likezão tá se você também é novo já se inscreva ative o sininho e compartilhe com os amigos de morar para dar pelo por e até o próximo vídeo